e olha aí ó como ficou o comando aí ó para vocês que viram estava terminando coloquei aqui ó um interruptorzinho para acender a luz lá em cima tá vendo duas lâmpadas as tomadinhas aqui ó tomada essa daqui é do da máquina de prensar de folga abraçadeira essa daqui é do compressor e essa daqui é da máquina de solda como vocês estão vendo já está ligado uma tomada dupla de 10 ampere uma de 20 para a máquina de solda monofásica e eu coloquei aqui ó com aterramentozinha a caixa totalmente aterrada aí ó aterramentozinha na caixa todas as tomadas está ligada nesse aterramento aqui ó um cabo de 10 o cabo de 10 milímetros aí ligado nesse aterramento tem uma aça aqui de 2 metros e 40 de 5 oitavos pronto está aqui ó os botãozinha aí está o comandozinho aqui ó disjuntor DR esse daqui não está como geral né entrada da rede mas tem um geral lá na distribuição disjuntor DR um geral do comando aqui ó de 50 aí depois dos 50 aqui disjuntor tem alimentação do relé falta de fase alimenta as três fases e também o neutro esse fio azul aqui é ligado as três fases aqui e o neutro também que aqui ela faz a leitura caso o neutro ele não esteja chegando correto também não vai armar saindo da de uma das fases alimentado alimentando o comum que é o 11 aqui ó 11 se caso as fases esteja tudo dentro da sua normalidade e o neutro aí ele vai mandar corrente entrando no 11 que é o comum vai sair no 14 para distribuir para a contatora e o relé térmico aí a contatora está ligado no 14 a conta o relé térmico também aqui ó desse comando aqui e também o relé térmico desse outro comando chave disjuntor é unipolar para tomada de 32 um disjuntor C6 que é para esse comandozinho aqui ó que caso é como se fosse uma chave geral que desliga todos os neutros esse o comum antes de entrar no 11 ele sai da botoeira aqui como chave geral e passa antes é pelo esse disjuntor aqui de proteção da botoeira também esse daqui ó são comando do neutro que vem para a contatora é o A1 aqui ó todos comandos tem um fio preto aqui que é o comando do neutro entenderam e aqui está o disjuntor é de cada comando o mais importante você colocar um geral do comando mas também cada comando tem que ter o seu disjuntor separadamente você vê aí que eu usei um barramento aqui ó isso é muito importante um barramento trifásico e eu usei as três fases aqui ó saindo de geral e alimentê-lo e aqui distribuir para sair embaixo o mais importante quando formos fazer esse tipo de comando você sabe que a entrada ela tem que ser aqui em cima porque você vê todos os disjuntores tem seu diagrama aqui ó então a entrada tem que ser por cima vocês estão vendo aqui ó toda a entrada tem que ser por cima e saída por baixo porque é assim que trabalha os disjuntores que são sinalizados como esses todos ele tem o seu diagrama 1 aqui ó mostrar direitinho para vocês aqui ó tem um entra a fase 1 sai no 2 entra a fase 3 entra a fase 3 sai no 4 entra a fase 5 sai no 6 e cada fase ela é distribuída dessa forma para cada comando então dessa forma respeitando a sua ordem aqui é o neutro como mostrei todo DR tem que ser alimentado com o neutro o neutro aqui ele faz a leitura e essa fase de vermelho aqui a primeira fase é a que faz a leitura do circuito muito se eu não alimentar essa fase aqui e esse neutro aqui esse DR não vai funcionar então é isso aí vocês estão vendo mais importante você fazer organizadozinho para depois não ter trabalho ligando aqui ó ligar para vocês ver aí eu liguei o comando do meio eu liguei esse daqui é o do compressor eu liguei e esse daqui é o da máquina de solda que é esse daqui ó está somente a contatura vocês vão ver que a máquina de solda vão ligar vai ligar que ela está lá no outro lado olha o barulho da bicha pronto então foi assim que ficou o painel quem viu da primeira vez que eu não tinha terminado e ficou dessa forma